Deus abençoe o Lula e quando assumir ano que vem, tomara que faça algo de bom para essas demandas, fazendo que abaixe o preço. Não é todos que têm 600 reais para comprar uma cadeira de rodas, podia ser um preço bem mais acessível para a compra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.